Vamos que vai! Vai, vai, mas eu te amo e você pode dormir em paz Oh, calma, calma amor, calma, calma amor É só um pagode, deixa eu ir por favor Calma, calma amor, calma, calma amor É só um pagode que o turma me chamou Oh, 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 oh É só um pagode que o turma me chamou Oh, 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 oh É só um pagode que o turma me chamou Jogo rápido, vou no pé e vou no outro Oh, meu lovezinho, não fica assim comigo Cê sabe que eu nunca vacilei contigo Eu poderia tá te dando um perdido Mas tô aqui ajoelhado te pedindo Quem vai ter cerveja? Vai, vai Ter mulher solteira? Vai, vai Mas eu te amo e você pode dormir em paz Oh, calma, calma amor, calma, calma amor É só um pagode, deixa eu ir por favor Calma, calma amor, calma, calma amor É só um pagode que o turma me chamou Calma, calma, calma amor, calma, calma amor É só um pagode, deixa eu ir por favor Calma, calma amor, calma, calma amor É só um pagode que o turma me chamou É só um pagode que o turma me chamou É só um pagode que o turma me chamou Prometo que volta a ouvir a 5 Calma amor